O nosso universo é regido por leis, né? Isso todos nós sabemos, né? A gente tem lei de causa e efeito, tem a lei da gravidade. E você sabia que quando a gente fala de prosperidade, existem leis que também regem a prosperidade? Existem sim, existem leis universais que regem a conexão com a nossa prosperidade. E se a gente quiser ser próspero, a gente tem que conhecer que leis são essas e andar de acordo com elas. Simples assim. Aí as coisas começam a fluir e são várias leis, viu? Tem a lei do pensamento, tem a lei da gratidão, tem a lei do perdão, tem a lei do trabalho, do esforço, a lei do reconhecimento, né? Da apreciação. Ao todo são 11 leis. A gente vai falar mais sobre isso aqui no perfil, tá? E eu vou trazer isso detalhadamente dentro da nossa mentoria. Quem vier comigo vai aprender junto.